Eu já tenho um vereador que a nossa luta representa Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar É o Maurício Molinari que é quem tem base e sustenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar E o rapaz economista sabe o que falar e não inventa Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Junto com os sindicatos essa frente só aumenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Porque abriu diversas frentes que se integram e complementam Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Contra o ajuste fiscal da burguesia avarenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar E resgatar o serviço público e o salário que não aumenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Para que o rico pague imposto porque hoje ele se isenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar E você que não tem trabalho e quando tem não se aposenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar E com essa candidatura a classe permanece atenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Mas não pense que termina na eleição que se apresenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar E o mandato em nossa luta é só mais uma ferramenta Com 50 eu vou votar Mas com 50 eu vou votar É só digitar 50 É Maurício Mulinari 750